André, colega de trabalho, pagou 3 mil num curso do Bruno Perini e ele está até hoje na mesma merda de trabalho que eu. Cara, sinceramente, não existe curso de investimento, eu vou ser bem franco. Eu não acredito que exista curso de investimento. Eu assinei agora, por exemplo, o Follow the Money do Fernando Ulrich, mas eu estou lá no Follow the Money para aprender os conceitos, para aprender indicadores, para ver até mesmo o jeito que o Fernando Ulrich explica as coisas, eu gosto realmente bastante, sou bem fã do cara, sou meio putinha dele. E eu acho legal, e ele indica coisas, indica livros, sabe? É uma pessoa que ele, assim, eu discordo de algumas coisas como, por exemplo, investir na Bolsa de Valores. Eu discordo disso, mas eu entendo que existem oportunidades, eu entendo. Mas, cara, eu acho que essa parada de curso de investimento é uma parada para pegar o otário. Ao meu verão é uma parada para pegar o otário. Nada melhor do que, tipo assim, nada melhor do que você saber, por exemplo, vamos lá. Eu estou aqui, eu moro nessa cidade e eu vejo que não tem nenhuma barraquinha de cachorro quente aqui. Pô, estou ali no final de semana e quero comer um dogão. Não tem. Ó, você está vendo daqui a pouco o quê? Daqui a pouco você está vendo a oportunidade de investimento, a oportunidade de negócio. Pô, meu, quer saber, eu vou meter um food truck aqui e vou vender um cachorrão. Vou vender um dogão. Pô, estava passeando agora domingão no parque, na pracinha da cidade aqui com as minhas filhas. Porra, não tinha um sorvete para tomar, irmão. Não tinha um picolé, não tinha alguém vendendo um sacolé. Sacou? Eu pensei, pô, irmão, será que isso não é uma oportunidade de negócios? O que eu quero dizer com isso é, você mais do que ninguém sabe o que é interessante ou não investir na tua cidade. Entendeu? Às vezes você vê, pô, caraca, olha só, tem um terreno para vender ali. Pô, cara, aquele terreno ali, cara, pô, olha só, tem uma repartição pública aqui, tem um negócio lá. Ah, pô, aquele terreno, será que aquele terreno, não dá para comprar aquele terreno ali? Fazer alguma coisa? Você compra o terreno e depois faz o estacionamento. Sabe qual é o colega? Tipo assim, esse é o tipo de coisa que não tem como eu falar assim, olha, eu abri um estacionamento e ganhei milhões de dólares. Eu estava olhando esses dias um podcast do Steve, não sei se vocês conhecem o Steve, né? Do Wild Ride, Wild Ride, né? E ele estava conversando aqui com um garoto do Malcolm in the Middle. Não sei se vocês já viram essa série. Malcolm in the Middle. E ele estava conversando com o protagonista aqui, com esse garoto aqui, esse cara aqui do meio, né? Ele era uma criança e hoje é um adulto, né? Obviamente. Malcolm in the Middle. A Fox falava que era o Simpsons de carne e osso, é muito bom. Mas o que eu quero comentar para vocês? Esse cara, ele comenta, né? Que quando ele começou a ganhar dinheiro na série, ele começou a ganhar dinheiro na série do Malcolm in the Middle, eles viram a oportunidade de comprar alguns terrenos lá em... Se não me engano, é em Las Vegas, tá? E ele comprou umas áreas de terra lá absurdas, tá ligado? E cara, do lado onde ele comprou, abriu a porra de um cassino, irmão. E ele pagou assim, não tinha nada, né? Era só mato, era deserto, literalmente, né? E tal. Era só mato, era só... Mato não, era só areia. E ele falou, cara, é em Nevada, né? E abriu um cassino do lado, cara. E ele abriu uma porra de um estacionamento. Mas você está entendendo? Claro que nesse caso, naquele caso ali, ele teve muita sorte, né? Naquele caso ali, ele teve muita sorte, né? Ele não viu uma necessidade e tal. Ele teve sorte. Mas o que eu quero dizer para vocês é... Nada melhor do que você detectar certas coisas. Você detecta, cara, será que... Porra, cara, será que você não abriu a barquinha de cachorro quente? Será que você não vendeu um sorvete seco? Será que não sei o que lá? Pô, eu fui na pracinha ali, irmão. Eu fico apavorado com esse tipo de anger. Eu cheguei na pracinha lá para brincar com as minhas filhas. Tinha um tio lá, vendendo algodão doce. Vendendo algodão doce. E umas arminhas lá que joga bolha. Tu compra o líquido lá com ele, umas arminhas. Você liga na arminha, aperta lá e ele faz bolha na hora. Você vai fazendo e vai saindo bolha. Eu falei, olha que empreendedor do caralho. E esse é o tipo do cara que ele bate o SP500. E esse cara bate Bovespa, irmão. Ou tu acha que ele está comprando aquela Spinduricale lá para fazer bolhazinha por R$10,00, vendendo por R$25,00? Tu acha que esse cara não bate Bovespa, irmão? Ele bate Bovespa. Ele bate SP500. Ele bate ouro. Talvez não bata Bitcoin. Ou talvez até bata Bitcoin. Não sei. Mas o que eu quero dizer é... Não existe curso para te ensinar a investir. O que eu... Eu pagaria para ver um curso onde tem... Ensinam os conceitos, os indicadores. Sabe, se sobe isso, desce aquilo. Se sobe isso e por que isso acontece. Isso eu me interesso. Claro, essa informação a gente acha na internet hoje de graça. Mas você está entendendo? Você aprender esse tipo de conceitos. Por que sobe juros, baixa inflação? Ou se sobe inflação, desce juros? Ou por que... O que está acontecendo isso? O que é impressão de moeda? O que é agregado em 1.000, 1.000, 1.000 e não sei o que? E tu começa a ficar louco. Você começa a ver tanta informação. E isso é muito legal. Então, aprender os conceitos é muito mais interessante do que você saber qual que é a indústria que vai dar lucro daqui seis meses. Como, sei lá, agora o hype é paletas mexicanas. Então, todo mundo está comprando paletas mexicanas. Entendeu? Não. Se você souber os conceitos da economia, você vai ver que paleta mexicana é uma parada que vai ser passageira. É uma parada que vai ser cíclica. Vai abrir, vai... O pessoal vai ganhar dinheiro por um tempo e acabou. E vamos para o próximo cíclico. E assim vai indo e pá. Então, isso é que eu acho legal, cara. Então, tipo assim, toda vez que vocês verem um curso... Ah, vejo o meu curso de investimentos, onde eu ensino você a investir... Cara, sinceramente, 2% ao mês. Se não der 2% ao mês, você está caindo num esquema de pirâmide, você está perdendo dinheiro. Entendeu? Ah, quer dizer que todo mundo que tem algum tipo de acúmulo de capital tem que abrir uma empresa e tudo mais? Cara, o mais recomendado seria. O mais recomendado seria. Provavelmente você ganharia mais do que 1% ao mês. Porque 1% ao mês nada mais é do que a evolução do agregado M1 e tu vai estar, na verdade, empatando. Tu só vai ter um número maior na sua conta, mas o poder de compra daquele dinheiro vai ser exatamente o mesmo do que era mês passado. Só que agora, em vez de ter 1 milhão na conta, você tem 1 milhão e 10 mil. E assim vai indo, sabe? Então, tipo, atentem-se a isso. Tentem aprender os conceitos. Eu estou aprendendo os conceitos. Eu estou aprendendo essas coisas. Às vezes eu vejo um índice, alguma coisa. O que é isso, irmão? IPCA? O que é IPCA? O que é índice IPCA? O que é papapá? O que é não sei o quê? E a tua cabeça vai enchendo. E quando a tua cabeça vai enchendo de informação, fica muito mais fácil daqui a pouco de você ver uma oportunidade. Fica muito mais fácil de você ver uma oportunidade. Entendeu? Quando você manja dessas coisinhas ali.